Toda a minha admiração que eu tinha por você, Carol, acabou. Triste, tô surpresa, não esperava. Carol Conká pulou de bungee jump sem corda. Não, mas foi mal, hein? Foi mal demais. E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquinho. E olha, pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da Carol Conká, ela que tá afundando a imagem dela aqui fora, né, gente? Ela nem tem ideia do dano que ela tá causando pra imagem dela como artista, como pessoa, né? Devido às atitudes. Você que é novo aqui no canal, inscreva-se, ativa o sininho das notificações, deixa seu comentário aí também falando o que você acha da Carol Conká. Você que não concorda com a Carol Conká, deixa o seu like aí no vídeo pra gente saber, tá bom? A Carol Conká, gente, ela sempre levantou a bandeira do feminismo, do racismo, e tá sendo considerada completamente tóxica, abusiva, preconceituosa, manipuladora. Além disso, tá sendo considerada a grande vilã dessa edição do BBB. Carol, ela tinha quase 2 milhões de seguidores no Insta, já perdeu mais de 300 mil. Também foi suspensa de seu programa Prazer Feminino do canal GNT. Teve também, olha só, presença cancelada no festival pernambucano Recbeat. Também um fã-clube grande decidiu deixar de apoiá-la e desativou o perfil que tinha no Twitter. Segundo levantamento feito aí pela Forbes, gente, A Carol Conká, ela pode ter um prejuízo de mais ou menos 5 milhões de reais. Englobando aí, né, ela como digital influencer lá no Insta, vai perder muitos anunciantes. Shows, muita gente não vai querer contratar a Carol Conká, porque o público vai ter uma rejeição aos shows. Programas de TV também, ela vai deixar de participar, porque ninguém vai querer ver ela lá assistindo, né. Somando tudo isso, ela pode ter um prejuízo mais ou menos aí de 5 milhões de reais. Considerando que ela leva um tempo de mais ou menos 6 meses aí pra recuperar a imagem, gente. Pra você ter uma ideia, gente, mais ou menos duas postagens patrocinadas no feed ali da Carol Conká, que ela costumava fazer em média ali por mês, geravam cerca de 48 mil reais de lucro aí pra ela. Além disso, em cada show, a Carol Conká faturava mais ou menos aí 150 mil reais. Somando mais ou menos 4 shows aí no final de semana. Os ganhos dela envolvendo redes sociais e aparições devem girar em torno de 648 mil reais por mês, mais ou menos, segundo especialistas calcularam. Se ela tava planejando usar o BBB como forma de impulsionar os seus shows e contratos publicitários, é importante se alientar que ao sair da casa com a reputação tão prejudicada e com shows já cancelados, ela ainda deve levar um tempo pra recuperar esse ritmo de trabalho, porque os shows já estão cancelados e não vai retomar os ganhos aí como tinha antes do programa. Ou seja, gente, ela vai entrar ganhando menos do que ela ganhava. Lembrando, gente, que vários artistas foram contra a Carol Conká, né? Marília Mendonça, a Emicida, a Anitta, Neymar, inclusive a Jojo Todinho também se pronunciou todos contra a Carol Conká. A assessoria da Carol Conká faz diversas publicações lá no Instagram, tentando explicar, né? Enfim, mas as pessoas não estão dando muita moral, não. Sem dúvidas, né, gente? A Carol Conká vai ter um grande desafio, um desafio gigantesco de reconstruir a própria imagem pública. Ela vai ter que usar estratégias aí de marketing pra voltar ao reposicionamento no mercado. Eu não sei não, gente. Eu acho que ela conseguiu prejudicar a carreira mais ou menos assim como o Biel naquela época, né? Que se envolveu naquela polêmica e tal, que as pessoas perderam o interesse em acompanhar. A admiração que tinham, né? Segundo especialistas, gente, a Carol Conká, pra ela consertar, se ela conseguir consertar, ela vai precisar reconhecer os erros cometidos durante a passagem pelo BBB, ser transparente ao lidar com os equívocos, assumir as responsabilidades que lhe couberem e, principalmente, adotar uma nova postura mais coerente com aquilo que prega. Não vai ser fácil ela conseguir reverter a imagem dela novamente. Lembrando o seguinte, que antes dela entrar no BBB, várias pessoas vieram a público pra falar situações, né? Momentos que estiveram ali com a Carol Conká e se decepcionaram com ela. Olha só algumas pessoas falando. Carol, Carol, pelo amor de Deus, uma foto. A gente é muito fã, não sei o quê. Carol, por favor, para aqui, não sei o quê. Cara, não irá trabalho nenhum. Ou então ela poderia simplesmente falar, porra, eu tô cansada, eu tô de TPM, eu tô qualquer merda. Ela parou com a locomotiva dela, olhou com a cara de cu, de nojo, tipo, o que vocês estão fazendo aqui no meu caminho? Olhou pra frente, entrou no diabo do camarim dela, se trancou e nunca mais deu as caras. E ela, depois, foram pedir pra ela, pelo menos, bater uma foto com o BDR, contratante. Porque ela não trocou uma palavra com ele, só quem falou com ele foi o empresário, certo? Em todos os momentos. Ela não falou com absolutamente ninguém, além da equipe dela. E, tipo, quem és tu, cara? Tu é uma pessoa que prega muita coisa nas tuas músicas, umas coisas muito massas, muito foda, de inclusão, de minoria. Na frente das câmeras, é muito fácil militar. No Instagram, na internet, sem mil e tudo, é tudo, né? Agora vai pros bastidores, vai pra quando ninguém tá vendo. É escrota, é pau no cu, entendeu? Pau no cu dela. A Carol, gente, segundo especialistas, ela está arruinando a imagem, a trajetória e o prestígio construídos aí, acumulados ao longo do tempo. Ela está agindo em contradição com o que sempre pregou, não é verdade? Ela tá perdendo fãs, prestígios, contratos e dinheiro também. O público brasileiro enaltece a humildade e pune a arrogância, a imagem que a cantora inconscientemente vem transmitindo às pessoas por achar que é poderosa fora da casa e que, portanto, domina o jogo lá dentro, né, gente? A Carol, ela tá arruinando a própria popularidade. O seu maior ponto fraco, gente, segundo especialistas, é a incoerência demonstrada pela falta de empatia com os colegas de confinamento. Ela sempre defendeu a empatia, mas lá tá fazendo tudo ao contrário. E o público odeia a incoerência, né, pessoal? Por isso que tá acontecendo todo esse cancelamento aí pra Carol Conká. O público se sente decepcionado por achar que foi enganado e traído. A punição vem na forma de cancelamento. Então a Carol Conká, ela tem grandes chances de se tornar a vilã do BBB21 e sair completamente queimada lá da casa. Lacre menos. Acho que a gente tem que passar a verdade do que a gente é. Porque não adianta bater no peito e na hora não mostrar. E é isso que acontece no mundo dos famosos. Muita hipocrisia, muita afolação e pouca atitude. O que essa mina aí tá fazendo com o Lucas, mano, é desumano, certo? Acho que a galera do BBB tem que tomar uma providência aí urgente. Porque você tá louco, velho. Vai se fuder, mano. Essa mina aí tá atirando, mano. O moleque errou, como todo ser humano. Achei muito foda que o Projota foi lá, passou a visão pra ele, pra ele refletir. Achei muito foda isso. Só que agora eu não tô entendendo porque ninguém tá passando a visão pra essa mina, mano. Tá todo mundo passando a mão na cabeça dela, todo mundo achando que tá abalando. Sendo que, velho, como que não tá vendo esse, tipo, sapatifaria, mano? Você é louco. Acho que você humilhar uma pessoa, não precisa disso, velho. Acho que, assim, todo mundo volta a repetir. Ela tá vacilando, acho que tinha que alguém chegar nela, trocar umas ideias pra ela refletir e não fazer mais. E ver que errou, mano, tá ligado? O que eu tô e mais indignado é que tá todo mundo, tipo, aplaudindo. E tá, tipo, ela tá achando como. Caralho, sou pica. Tira, cara. Muita reclamação dessa tal de Carol Conká e dessa tal de Lumena, que é baiana, negra. Aí eu fico pensando, meu Deus, o que essa pessoa tem na cabeça? Mas aí vem, logo vem uma explicação. Era assistente de Felipe Neto. O que se espera de gente que... O que se espera de uma pessoa dessa? Olha, francamente, que se f***am quem escolher esse tipo de gente. Que se f***am... Enfim, o que vocês acham aí dessa polêmica, hein? Vocês acham que a Carol Conká, depois que ela sair ali do BBB, ela vai conseguir, gente, recuperar o prestígio, a imagem dela ali, ser admirada pelas pessoas? Ou vocês acham que não? A carreira dela vai acontecer tipo o que aconteceu com o Biel na época, né? Deu aquela estagnada, as pessoas perderam o interesse, se sentiram decepcionadas. Qual que é a opinião de vocês, hein? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom, gente? Tô ficando por aqui, vou deixar mais vídeos aí na tela e até o próximo vídeo, hein?